Cleitinho e Negão fazem aliança pra proteger o Morro dos Sibitos da gangue de Chuvisco Fubá. Negão Quebra Coco diz que seu informante bebiu fuinha, viu, quando Pretinho do Morro partiu pra cima de Andrezinho Pernilongo. Tunico, risadinha líder da gangue dos Mordem Canelas, foi quem mandou Pretinho do Morro ir atormentar os moradores do Morro dos Sibitos. Tunico diz que Chuvisco Fubá prometeu dar o beco da mordida pra eles viverem caso eles consigam tomar o Morro dos Sibitos de Cleitinho Fubá. Enquanto isso, Negão Quebra Coco foi falar com Chuvisco Fubá e manda ele e sua gangue pararem de atormentar os moradores do Morro dos Sibitos ou ele vai ver o que é bom pra tosse. Chuvisco diz que Negão é medroso e só ganhou uma parte do Morro dos Sibitos graças à bondade de Pela Peido. Negão diz que pelo menos teve coragem de lutar com Cleitinho várias vezes e chama Chuvisco Fubá de ex-presidiário. Chuvisco fica furioso com o apelido e manda Negão sair de seu território.